Sabe de uma coisa? Parece bem melhor hoje. Bem melhor que da última vez que eu vi. Eu acho que vou poder tirar esse negócio de você. Calminha agora. Ah, Mac, não sei como pode ser tão bacana com os animais e tão péssimo com os donos. Ora, é assim que eu me sinto. Certas pessoas nem mereciam possuir animais. Por falar em animais, como vai mesmo o seu marido? Já tomou o jeito? Ele já resolveu começar a trabalhar? Eu espero que sim. Mac, você pode imaginar como ele se sente durante anos, estudando, depois indo até o edifício municipal, ver se eles dão emprego a um advogado novo ou se não há vaga pra ele. É, ele vai torcendo pela segunda hipótese. Mac, quer parar com isso? Ora, Joyce, vamos. O homem não move um dedo para ajudar você há três anos. Fica de boa vida o tempo todo. É. E você se arrebenta de trabalhar. É, o que é isso? Esse foi o nosso acordo, que eu iria trabalhar pra ele estudar e quando ele passar ele vai trabalhar e eu vou estudar. E ele vai trabalhar mesmo? Por que você está tão zangado? Por que ele vai passar e eu vou ter que botar um anúncio no jornal para achar alguém para substituir você? E daí? Tá aí? Vou sentir sua falta. O que é que você quer que eu diga? Vou sentir a sua, Mac. Muito obrigado. Disponha sempre. Alô, é da secretaria? Ah, sim, sim. Eu me formei há três anos. Meu nome é Joyce Windsor. Eu preciso do meu certificado, pois pretendo continuar com os meus estudos. Landry, Patrícia, vamos, parem com isso, parem com isso. Fiquem calma, calminho. Sim, obrigada. Quietinho. Senhor Strickland, eles estão se sentindo melímpicos? Ora, fique boazinha, Patrícia, por favor, sim? Acho que eles gostam daqui. Tem certeza? Absoluta. É, eles gostam porque você cuida bem deles. Obrigado. Bem, vocês estão se sentindo melímpicos.